Quatro fatos que talvez você não saiba sobre o charuto. 1. O charuto é um produto originário das Américas. Os índios já consumiam o tabaco enrolado em cerimônias religiosas muito antes dos europeus chegarem aqui. 2. Embora Cuba tenha um grande nome e tradição na fabricação do charuto, nós temos excelentes produtos que talvez até ganhem de alguns produtos cubanos na República Dominicana, Honduras, Brasil e muitos outros países espalhados pelo globo. 3. O charuto nada tem a ver com o cigarro. Você precisa de todo um ritual para aproveitar ao máximo esse produto, desde o seu acendimento, como se portar com o charuto na mão, como fazer o descarte correto desse produto e aproveitar tudo o que essa folha de tabaco pode te entregar. E 4. É necessário muito estudo em cima do tabaco. Você não vai encontrar materiais tão completos por aí. É por isso que a gente criou esse curso. Para você que é um amante do charuto, que quer conhecer mais sobre esse produto, que quer entender mais do tabaco, desde a semente até grandes harmonizações, que quer uma recolocação profissional ou que quer melhorar no seu status de trabalho, quer realmente se aprofundar. Eu me chamo Gabriel Lourenço, sou sommelier internacional de charutos, ministro aula de charutos há mais de 14 anos. Trabalho muito com análise sensorial e degustação desse produto. Também convido especialistas que vão fazer parte do nosso curso, desde outros sommeliers até a sommelier também de vinho, de cerveja, mestres cervejeiros, grandes conhecedores, fabricantes, para poder te dar toda uma base com material de apoio, com videoaulas completas. O curso é muito legal. A gente sugere charutos para você ir estudando enquanto a gente passa as aulas. Nós temos um grupo exclusivo no Telegram para os alunos, onde a gente troca experiência, troca conhecimento, conhecimentos além daquele que estão nos materiais aqui. Enfim, por um valor muito baixo, muito menor do que um charuto premium por mês, você vai ter acesso a um conhecimento que poucos têm. O charuto está cada vez mais em alta, ele vai explodir nos próximos anos. O conhecimento do charuto não é algo que a gente encontra por aí tão fácil. Então esse curso é extremamente completo, são mais de 40 aulas e que crescem toda semana com conteúdos novos. A gente fala de todos os países, da história do tabaco, de como você harmoniza, quais são os cortes corretos. Enfim, é um curso completo mesmo. E se você quer fazer parte desse seleto grupo de pessoas que realmente conhecem charuto, que estudam, que podem fazer parte de uma comunidade, que trocam informações, e que trocam principalmente conhecimento. E se você quer se destacar, quer sair na frente, quer ser realmente o grande conhecedor, a conhecedora desse produto, esse é o seu curso. Então aproveita agora, dá uma olhada no conteúdo aqui embaixo, garante essa oferta, entra para esse clube de charutos super diferenciados. Eu vou estar aqui para te auxiliar, eu e mais toda a equipe do nosso curso, para tirar suas dúvidas, para te dar o suporte que você precisa para evoluir junto conosco nesse mundo maravilhoso. Bem-vindo ao nosso curso, te encontro nas aulas. Tchau. Tchau. Tchau.